Diáfora Esta água já foi chuva Mas eu sinto-a como sol Quem sou eu senão mais um caracol À sombra da sola da vida Devidamente há quem me chame pelo meu nome Mas se leres-me a dix Deixa-te caro o telefone Pega-me estes dois bolsinhos e constrói-te um arco Amarca, embarca Então veja osúcios � Isto é apenas um sonho, dentro de outro sonho, que não algo me impeça de acordar, nem voltar a sonhar. Sempre que encheras tão alta, eu tenho uma crista no cabeceiro. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 I can see outside I'm a link with those that can't hear Moving to the closest Of the door I'm getting Udressed I'm getting Udressed I'm getting Udressed Udressed Newborn stars drape us Unraveling Of complexity Watching Eagle Spark At the lakefront Catch it now Living on a hard drive At me There's fire They can see inside These are things that my friends don't know Meanings without meaning to you understand Get jamming Get I just I'm feeling Give him I'm going I'm Se inscreva. 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 E aí 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 Tchau. 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 Quem és tu para dizer que eu não estou no espaço? Tchau. 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 Ouço vozes na minha cabeça. Às vezes estou por mim a fazer coisas só porque ela pensa. Ya, sofro de paranoia e esquizofrenia E é graças à rotina que não tenho ordem no meu dia. Se fizerem tudo que me desse na cabeça provavelmente já aqui não estaria. Por trás da máscara já não há afeição Sociopatia Já há muito que não desenho o coração Ouro líquido escorre-me das mãos Marcos do tempo no meu poço Mas ainda não sei a que horas são Insisto na pergunta sem sentir a possessão Está tudo na cabeça e senhora gente Menos a resposta escondida no coração No princípio havia palavra e pensamento veio depois Deus fez-me sem pensar e sem espelho para só olhar Eu sou o filho que vem matar os seus pais Por isso é que eu já não faço rap Agora eu só falo à toa, sentado na retrete Vejo o teu olho pela fechadura, o teu ouvido colado à porta De boca aberta, garganta cega, ressaca-pa, ditadura Uma voz que diga quem tu és Já que o espelho não diz O quanto diz A tira a primeira penha A tira a primeira penha A tira a primeira penha Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal